Eu queria agradecer a presença de todo mundo, é difícil conseguir falar agora, mas todos que estão aqui são especiais pra gente, tanto pra Carol quanto pra mim, a gente ama vocês e eles terem impossível compartilhar, não compartilhar esse momento com vocês. Então a gente espera compartilhar muitos outros momentos especiais e hoje esse é o momento mais especial da nossa vida e impossível vocês não estar aqui com a gente. Então, muito obrigado pela presença. Eu queria agradecer principalmente o pessoal que veio de longe, que eu sei que é um sacrifício, não é fácil pra ninguém e eu queria agradecer muito meus pais por terem proporcionado esse momento pra gente e muito obrigada pela presença de todo mundo e eu quero que todo mundo aproveite esse momento com a gente e é isso, eu vou aproveitar a festa. Antes da gente começar a beber, eu vou... não que eu queira, não que eu queira muito, mas eu vou tentar ler alguma coisa que eu escrevi pra Carol e... se eu conseguir. Bom, desde que nós conhecemos, tinha tudo pra dar errado, você era tão diferente de mim, pensamentos e atitudes tão opostas. Você sempre tão racional, eu só coração por instinto. Você tão organizada e eu perdido na minha bagunça, como poderia dar certo? Você preocupada com a manhã e eu nem aí para hoje. Você tão possessiva me querendo só pra si, eu um vagabundo sem dor e nem rumo, como poderia dar certo? Você tão Nova York e eu São Francisco, você é FII e eu ABAP, como poderia dar certo? Apenas uma chance para nós, não havia espaço para errar, sem preocupação, deixamos rolar, nos permitimos o envolvimento, minha mão sobre a tua, tua boca na minha, diferença nesse momento não existia, então tudo foi acontecendo. Você me ensinou a planejar, eu te ensinei a esquecer o passado, como poderia não dar certo? Você me deu motivos pra querer mais e eu te disse que você podia mais. Você me ensinou a amar e eu provei que posso te fazer feliz. Como poderia não dar certo? Apesar de tudo pra dar errado, superamos as diferenças e nos completamos por inteiro. Nosso amor cresceu, amadureceu e hoje eu posso dizer que deu certo. Apesar de tudo pra dar errado, superamos as diferenças e nos completamos. Apesar de tudo pra dar errado, superamos as diferenças e nos completamos. Apesar de tudo pra dar errado, superamos as diferenças e nos completamos. Apesar de tudo pra dar errado, superamos as diferenças e nos completamos. Obrigado.